Bom dia, tudo bem? Bom sabadão pra você. Shabbat shalom. Que você seja próspero, feliz e que renda bastante dinheiro na sua vida. Mas pra que isso aconteça, você poderia hoje me escutar e mudar de vida. Como assim, Luiz? Mude de vida vendendo um produto que vende no mundo inteiro, que é campeão de venda. O que será? O que será? Moda íntima, claro. Você vai mudar de vida, vai colocar uma loja, vai abrir no seu bairro, no seu shopping, aí na sua cidade. Ou também você poderá vender de porta em porta. Tem sacoleiros que se dão muito bem, constroem prédios e ficam muito bem de vida. Aquele sacolão enorme, sair da preguiça, venha com a caravana. E hoje eu estou aqui novamente na Doce Desejo. Por que escolhi essa loja? Porque ele veio com uma novidade hoje. Sabe qual é a novidade? São camisolas para o Natal. Como nós estamos na antevéspera semanal do Natal, você hoje poderá ficar bem e bonita. Ser uma pessoa feliz e trazer luz pra sua família. Ô menina, enradie luz pra família. Tá passando um caminhão ali? Eu tô fazendo uma selfie? Você sabe, né? Selfie agora se tornou a maior fama do canal. Bombando todas as selfies. E eu quero mostrar pra você as novas camisolas nesse verão. Olha como é que eu tô suando. Até em Friburgo tá quente. Hoje abriu o sol. Maravilhoso. Aqui eu estou na Doce Desejo. A loja que vai tirar você do anonimato. Vai deixar você campeã de venda. Vai fazer você ficar bonita. E vai te trazer prosperidade. Ok? Vamos lá. Vamos ver as peças? Muito lindo isso, né? Olha que legal. Muito legal mesmo. É as camisolas em renda jacatrônica, em tule, que parece aquela telinha muito fresquinho pra você. E vários tamanhos, né Guilherme? Eu sempre falo o nome do Guilherme. Vocês vão conhecer ele um dia aí. É P-M-G-G-G, não é isso? M-G-G-G, tá ok? M-G-G-G. Esquece o P. Esse conjuntinho aqui, Guilherme, que parece uma pessoa da Europa, bonitona. Quanto tá esse conjuntinho de renda? 14,60. Ele é formado na renda. Olha a renda. Ele tem bojo que molda e facilita a compreensão do busto. Muito legal. E agora eu quero mostrar, dar aqui uma passeada em todas as cores e modelos. Pode chegar aqui, é barato. Aqui está no YouTube a melhor loja hoje. Uma das melhores do Rio de Janeiro, tá? E uma das melhores do Brasil. Aqui é a Doce Desejo. Doce Desejo. É a loja do momento. Olha que branco lindo, ó. Pra passar o réveillon, meninas, ó. Dá uma olhadinha daí. Finge que tá feliz. Olha que lindo. Fala aí. Vocês são de qual cidade? Eu vou pegar vocês aqui. De qual cidade vocês são, meus amores? São Gonçalo. Que lindo. Prefeito de São Gonçalo é bom, né? Nenão. Nenão. Ah, menina. Para com isso, menina. Ô, menina. Acorda pra ganhar dinheiro, menina. Vem, vamos entrando. Olha que lindo, Guilherme. Tá enchendo a loja. Aqui eu te falo o seguinte. Você tem que mudar de vida, tá? Hein, menina? O Brasil tá em crise, mas você não. Entenda isso, tá? Você é guerreira, né? Acho que a dona de casa, ela é um ser superior, iluminado. Ela cuida dos filhos. Ela coloca os filhos na escola. Ela ajuda o marido, não é isso? E ainda obtém uma renda extra. Muito legal, né? O Guilherme, ele tem um preço especial pra vocês, tá? Isso aqui é verdadeiro. Tá indo pro YouTube, tá? Ao vivo, tá? Aqui a gente não tá brincando de fazer vídeo, não. Tá gostando da minha voz? Muito legal. Entra no meu canal, você vai gostar mais ainda. Olha que lindo, gente. Isso aqui tem proteção V, né, Guilherme? É poliamida com elastano. Isso que é lindo, né? Eu gosto de fazer a dancinha do poliamida, ó. Muito lindo mesmo. Poliamida com elastano. Hoje eu tô inspirado, tá? Deu pra sentir? Deu. Muito legal. Isso aqui é romance, tá? Essa cor aqui, ó. E tem o arame, tá vendo aqui, ó. É pra moldar os seios. Tá? O arame aqui, ó. Pra moldar, tá vendo? Lindo. Quanto tá custando, Guilherme? Fala pra mim. 12 reais e 15 centavos. Guilherme fala baixinho, mas ele não sabe que ele tá vendendo o melhor preço do Brasil, né, Guilherme? Quanto tá aquele ali, Guilherme? Esse tem proteção UV. Esse é maravilhoso. É pra Ipanema, Leblon, Barra da Tijuca, tá? São Gonçalo também pode usar, tá bom? Tá liberado em todo o país. Mas é maravilhoso, né? Você vai sentindo o glamour das vedetes cariocas. Vamos falar em vedetes? Você antigamente falava as mulheres bonitas, né? Então é isso aí. Olha que lindo esse aqui, Guilherme. Fala o nome pra mim, esse aqui. Esse aí é uma cinta. É uma cinta romântica, né? Não é romance, não. Você sabe qual é essa cor, Guilherme? É rubro. Posso te dar uma dica? Agora eu entrei no mercado. É rubro. Tá? Você que vai torcer pro Flamengo dia 17, usa uma dessa que ele vai ser campeão, não é isso? Pode chegar, meu querido. Pode entrar aí, Guilherme. Dá atenção pro pessoal. Ele tá enchendo a loja. Maravilha, gente. Eu chego numa loja e eu fico feliz porque as mulheres compram mesmo, né, menina? Como é seu nome? Fala aqui pra mim, você que é simpático. Só olha aqui pra mim. Fala o nomezinho. Elis. Elis. Nossa, esse nome é judaico. A senhora é muito fantástica, né? Pode ficar à vantagem, meu querido. Valeu. Nós estamos aqui. Eu sou realizado. É. A loja tá bomba. Dá tchau, Flamenguista. Então, Flamenguista no canal aqui, ao vivo, né, Guilherme? Muito legal. O Guilherme fica triste porque ele é fluminense, né, Guilherme? Não é Vasco? Meu soco também é Vasco. Vou te perdoar então, tá? É um pouquinho melhor. Aqui, esse aqui tá lindo, ó. 11,30, mas é a renda dele. Você viu a renda? Que macia. Você viu? Esse cropped é muito maneiro, né? O senhor é de qual cidade? Só fala pra mim qual cidade. Barbacena, Minas Gerais. Barbacena, Minas Gerais. A loja lotou, né? Pode ficar à vontade. Eu te chamei. O senhor parece, sabe, com quem? Quem? O senhor parece com um amigo meu lá de Lumiar. Ele era ex-juiz, aí ficou assim, cabeludo, barbudo, tá vivendo a vida. Ele se... Lumiar? Lumiar aqui. Aqui? Você não conhece Lumiar daqui, não? Não, daqui não. Coisa de Curitão. Vem gente do Brasil inteiro pela Pedra Zen, um lugar, assim, tipo Planalto. Aquele lugar que tem Brasília, o pessoal orar, fazer meditação. Você parece com aquele meu amigo. Sou. Prazer em tê-lo aqui, tá? Como é seu nome? Meu nome é Thiago. Thiago, você tá no YouTube pro Brasil inteiro, tá? Tudo bom. Muito lindo, né? Pode chegar, gente. Aqui é a loja do YouTube. Pode chegar. Pode chegar. Canal Free com I Magazine. Bota aí pra mim pra você se conhecer. Você vai entrar daqui a 10 minutos, tá? Porque o meu selfie é editado pelo YouTube. Ele tem que filtrar. Mas vai entrar. Gente, olha aí, Guilherme. Gostou agora? Muito lindo, né? Parabéns, Guilherme. Um homem de sucesso. Ó, Deus te abençoe, tá? É FRI. FRI. Free Magazine. Ele tá se inscrevendo ao vivo ali. Vou mostrar pra vocês. É Free Magazine no YouTube, é. Ó, esse palhacinho sou eu. Se puder se inscrever, você vai entrar num vídeo igual a esse. Pode rodar mais um bocadinho? Pode balançar aquele sininho pra mim? Obrigado, ó lá, em cima ali. Pô, obrigado. Agora os outros não precisam, não. Tem quatro canalzinhos, ó. Queria que você me ajudasse. Esse aqui é pra trabalhar também com moda íntima. E mais umzinho que vai aparecer ali. Só um minutinho. Tchan, tchan, tchan. Vai fazer assim. Tchan, 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 tchan. É muito lindo que eu não sei se inscreve, porque a gente fica mais famoso e o Brasil inteiro, né? A gente sai da Globo, sabia? Quando entra no meu canal. Esse negócio de Globo mata, sabia, meu amigo? Incha a pessoa. Tô falando mal da Globo, não. É esse aí. Obrigado. Esse sou eu, minha esposa. Sou. Tá bom, querido? Deus te abençoe, tá? Aqui você realmente tem uma oportunidade nova, né? A pessoa pode comprar. É um canal de venda, tá ok? E eu falei isso aí da Globo, mas eu falo a globalização, viu? É sair da globalização, né? Como é seu nome? Tiago. É sair da globalização, que eu quis dizer, tá? Muito legal isso, né? A gente tem que ser uma pessoa... Toda unanimidade sabe que é burra, né? Você já ouviu isso? Nas faculdades? Então pode ser unânime. Você tem que ter um pensamento. Eu sei que você é um cara inteligente, né? Então é isso que eu tô querendo dizer. Gente, maravilhado ver vocês aqui, tá? Vocês que fazem o canal brilhar, ok? Muito legal, gente. Parabéns aí por estar comprando. A loja é fantástica, tá? Eu quero mostrar outras cores pra você. Ô, Guilherme, qual é o nome dessa cor marrom aqui? Olha de longe. Terra? Olha essa cor, gente. É novidade no canal, tá? Ele tem um aro de sustentação, boja e embolha, PMG e GG. O amarelo agora vem em alta, né, gente? O amarelo veio em alta. Olha que lindo esse crop head... É... Sutiã Melissa. Sutiã... Vamos dar um nome pra ele. Melissa. Olha que lindo. Várias cores, tá, meninas? Ó. Várias cores no canal. Olha que lindo. Tá? Então, esse romance aqui também tá vendendo muito, tá? Isso imita as egípcias, entendeu? Muito legal, né? Bom, gente. Tô aqui. Falou, meu amigo. Bom dia. Pode ficar à vontade, tá? Eu vou ali mostrar a fachada da loja, tá? Fica à vontade aí. Olha que lindo. Vou mostrar pra você a fachada da loja. A loja é essa fantástica aqui. A Doce Desejo. Olha como tá lotada. Ó, parabéns pelas compras, tá? Deus abençoe, tá? Entra no canal Free Magazine e seja feliz, tá? A gente entrega pelo Zap, ouviu? Muito legal, né, gente? A loja é fantástica. Uma loja renomada. O telefone é 997074466. O DDD é 22. Tá? Dá licença. Mais uma vez mostrando. Ainda tem minutos, tá vendo? Eu ganho audiência por tempo. Então eu tenho que usar os minutos. Vai virar o YouTube também. Gostou, né? Muito legal, né? Olha que lindo, gente. A quantidade de biquínis e maiôs que eles têm aqui. A proteção UV aqui é acima de 50%, né, Guilherme? E o produto é 85% de... Fala pra mim o nome do tecido. 85% e 15% de elastano. 85% de... Citinet, não é isso? Muito legal. Olha aí as cores. Poliamida, lembrei o nome. É poliamida. 85% é uma santa constância, sabia? Isso aqui é quase uma santa constância. Então é um produto nobre, tá? Que você não encontra no Brasil inteiro. Você compra aqui em Friburgo. Um produto costurado por costureiras brasileiras. Costureiras friburguenses. Sabia que as costureiras aqui tem mais de 30 anos já numa máquina? Não sei, eu sou costureira. Aí, querido, parabéns. A homenagem é custe... A gente não tem valor, né? Mas eu dou valor no... É muito pequeno. É verdade. A gente se mata de trabalhar. A gente fica horas e horas na máquina. Os padrões têm que valorizar mais a gente. Pô, muito obrigado. Não tem que ficar o dia inteiro na cadeira costurando, não. E eu apoio vocês, tá? O bom do YouTube... E a gente faz com amor. O YouTube é formador de opiniões. Eles até protegem quem forma opinião. Você hoje ajudou e fez, olha lá, o filhinho dela. Muito legal. Precisa sustentar o filho. Precisa ganhar mais, não é isso? Mas as costuras são verdadeiras, as costureiras, né? A gente costura como? A gente faz porque nós gostamos. Então, Friburguense de verdade. Deus te abençoe, tá? Eu também. Pô, muito legal. Hoje eu tô pegando costureira também. Pra mim, costureira hoje em dia é só por amor, né? Só por amor, menina. É pra eles? Só por amor. Então, eu acho que essa profissão tá acabando? Muita gente diz que sim. Muita gente fala, quando me chama, procura como costureira, fala, é tão difícil ver costureira ainda mais nova como a gente. É uma costura mais antiga, né? Que fala. Verdade. Pra mulheres mais... O Friburgo depende da gente, né? Porque o comércio e tudo gera. A economia de Nova Friburgo gera através de nós. Então, nós temos que ser mais valorizadas. E não somos. Porque se não é as confecções, Friburgo tava zero. Porque você vê que a economia da nossa cidade gera através disso. Das confecções. O polo de Friburgo, né? É verdade. Então, assim, vamos valorizar a nossa costureira, dar valor, entender, né? Lutar mais pelos nossos direitos. E nós costureiras temos que lutar todas, se unir. Porque se nós se uníssemos, os patróis não fazemos o caso das coisas que fazem com a gente nas empresas. Mas nós aceitamos tudo, né? Por precisar. Às vezes as pessoas precisam e têm medo de reivindicar nossos direitos. Inferno. Vamos ver seu nome mesmo. Fâmela. Fâmela, vai ficar aqui registrado no canal o Fribagazine, que é um canal de moda íntima. Tá? Sua indignação. E eu estou com vocês, tá? Tá. Que o ano que vem, vocês, patrões, reconheçam o trabalho delas, não é isso? Sim. Parabéns pra você. Um feliz Natal pra vocês. Tchau, tchau. Bom, gente. Vou encerrar agora a minha selfie. É... Dizendo pra vocês o número pra sorteio, né, Guilherme? É... 32... 3231, tá? É o número do sorteio da moda íntima. O da pizza, lá do outro vídeo, é 0204, tá bom? Mas o da moda íntima é 3231, coloque na... Eu só vou aceitar quem se inscrever, quem colocar lá na descrição embaixo. Aprenda a escrever no YouTube. Deixe comentários sobre a loja, o que você achou desse vídeo. E você poderá estar ganhando dia 24 de dezembro, menina. Vai mudar a tua vida. 20 peças maravilhosas de moda íntima, selecionadas pelas melhores lojas de Nova Friburgo. Tá ok? O número do WhatsApp, por favor, fala rápido pra eu dizer aqui. 997-07-4466, o DDD é 22. 997-0466, não é isso? DDD é 22. Venha comprar na Doce Desejo. Aqui é o presidente Raul Veiga, número 99, tá? A presidente Raul Veiga é ao lado da principal, que se chama presidente Vargas. Venha ser feliz! Beijo!